Vários ginásios pós-esportivos Mas sabe qual foi a minha maior obra em Cocão, gente? Só um pouquinho aqui A maior obra Levantar a autoestima da população Que não acreditava mais na política Foi a maior obra Porque todas as eleições Tudo era a mesmo coisa Era a mesma coisa Então assim, o que eu quero dizer pra vocês? Finalizando pra nós tomar um café Também o Florentino Aqui que faz a dobradinha com o Rubens Também é um guerreiro de Parnaíba Que a gente dispensa comentário Já foi prefeito Já tem muito serviço prestado aqui Mas pra dizer isso, pessoal Que é o momento, sei aqui que são lideranças A gente não precisa convencê-los Já estão convencidos De que esse é o melhor time Mas a gente precisa dar uma palavra de engajamento A gente confia no trabalho De formiguinha De casa em casa Como o Rubens faz Como o Florentino faz Como o Elton Dias Sempre fez Nunca desprezando Esse corpo a corpo A fala olhando o olho no olho A visita domiciliar em cada casa Nos mercados Nos mercados Nos locais de trabalho Porque isso é que vai gerando a confiança Confiança é um negócio subjetivo Que depende de vários fatores Mas um deles Sem dúvida Talvez o mais importante É esse Contato direto Com as pessoas E isso como a gente só é um ser humano Não dá pra gente se multiplicar Em 200 Mas através de vocês A gente pode chegar Em todas as casas De Paraíba Da planície do Torânio Do estado do Piauí Trocar os alvos Agradecer aqui Ao Chico Antônio Agradecer aqui A Jemima Que vai ter aqui A minha presença A minha presença A minha presença A Liga Feminina De Futebol Para o Leitone Vamos dar palco É bem